Que o apresentador e humorista Danilo Gentili não se dá muito bem com o Pablo Marçal não é novidade pra ninguém, e desta vez o Danilo Gentili resolveu utilizar as suas redes sociais para desabafar, abrir o coração e dizer tudo o que pensa a respeito do Pablo Marçal. Ele falou tudo, sem pampas na língua, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado, nem jumento, nem um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia. Sem mais delongas pessoal, vamos ver um vídeo que o Danilo Gentili compartilhou aqui na sua rede social X no perfil arroba Danilo Gentili, que conta com mais de 17 milhões de seguidores. Primeiro ele compartilhou um vídeo do Pablo Marçal e se manifestou sobre ele. Vamos dar uma olhada aí. Pra mim assim ó, ó o que você vai falar. É, mas de jeito o Boulos vai ganhar. Você tá sentindo isso, sim ou não? Ele vai ganhar. Vou explicar por quê. Vocês estão prontos pra ouvir ou não? Ele só vai ganhar, infelizmente. Eu só entrei na eleição porque eu sabia que ele ia ganhar. Se esses patifes, esses canalhas, não tivessem me freado, o que que aconteceria? Ele não estaria no segundo turno. Então quem colocou o Boulos no segundo turno foi quem me atacou. Então eles agora resolvam o problema. Como o Valdemar Costa Neto falou, não precisa do Marçal apoiar a gente. Não, esses votos é nosso. Vamos ver. Eu mapeei, eu sou analítico. É o seguinte, a partir desse exato momento eu viro uma chave, não discuto mais eleição da cidade de São Paulo. Assim como o Bolsonaro foi derrotado pelo Lula, eu acredito que vai acontecer a mesma coisa na cidade de São Paulo porque não tiveram a sensibilidade nem a hombridade de respeitar alguém correto igual a minha pessoa disputando a eleição. E aqui está o segredo. Eu estive lá dentro. O Boulos vence todos os debates em relação ao Ricardo. Ricardo é sem pujança, sem liderança. O Boulos é fingido. O Boulos é sedutor. O Boulos é amigo de todo mundo. E a imprensa nacional vai apoiar ele. Só pra vocês saberem. Por isso que esse é o problema que vai acontecer na cidade de São Paulo. Então, ele compartilhou este vídeo no Danilo Gentili e disse o seguinte, abre aspas. Meu, esse cara é um M. Disse ali o Danilo Gentili, né? E falou ali coisas ruins do Paulo Marçal, né? Não pode pronunciar, mas está escrito ali, pé de pano. Tudo isso foi dito no perfil Danilo Gentili, nesta data de 28 de outubro de 2024, às 11 horas da manhã. Então é isso, pessoal. O Danilo Gentili, né? Resolveu desabafar. Abriu o coração e disse tudo o que pensa sobre o Pablo Marçal. Mas e você que assiste este vídeo? Você concorda ou discorda do que disse o humorista e apresentador Danilo Gentili? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe este vídeo pra mais pessoas ficarem sabendo. Deixem o like e ative o sininho. É isso aí, faço com o pé de pano, disse. Quem quiser seguir o Danilo Gentili, pode estar seguindo no perfil aqui, arroba Danilo Gentili no X. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Cabo!